E eu, como é que é, estou aqui para um vídeo random, isto não é city games, não é nada, mas outro browser de uma team developers que eu sigo, fiz aqui um joguinho num mapa muito simples, mas que até tem umas mecânicas bacanas, chamado Anubneco, não é chamado Anubneco não, mas estou a fazer aqui, sinto dois chamadas, já não vejo como é que chama isto, depois meto no título, é que não apetece, e estou a ouvir tiros daqui, isto dá para subir? Que engraçado, não sabia, eu acabei, isto é o primeiro jogo que estou a fazer neste jogo, eles têm mais jogos aqui no site, não sei porque é que me dá o trabalho de gravar e de falar, depois também se calhar gravo os outros dois, depois já cheguei que não sei o que se trata, que ele deve passar ali na entrada, bruxo, portanto, 6-2, aqui não temos uma pistolinha, aqui é um granato, e é assim que se faz, pelo visto, estou com os de HP, f***, eu ia matá-lo, portanto, olha, chama-se, não sei, a equipa é a arma de Unity, o que é que é? Está aqui, vai cá, porra, onde é que vinhas? Onde é que tu vinhas? Acho que é até bacana, é simples, pelos vistos isto dá para mudar a classe e não sei o que, é que não sei, olha, classe, salt, recorde, vamos experimentar a recorde, isto é o que? Aqui é a W, bruxo, se matar com um tiro é bacana, se não matar, não é bacana, PAU! 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 Patão! Uhu! Matei um, matei um, está lá em cima do lado direito, podem ver, vou continuar a W, só porque não tenho nada para fazer da vida, TANTO! Oi? O que está aqui a passar? Está aqui um a subir! Ok, subiu aqui um, eu ia ver se a, deixa-me experimentar a suporte, o que será que é? Já está para configurar as classes, uma capa, era bom que esse gajo estava agora, não é bacana, olha ali, vamos lá, vá, ok, ok, bora, 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 acho que isto tem mais mapas, não sei, eles cagaram um bocado nos mapas, ou se tratassem este jogo ficava um jogo bacana, um jogo também que, que vai ser feito no Uniting, que vai ser bom e está sem mesmo trabalhar, é o No Heroes, para quem não conhece procuro, sei que não vêem algo a vista, não tenho nada a fazer da vida porque sei que eu faço estes vídeos comentados, TANTO! E estou a ouvir aqui, tirinhos em baixo, já me estou a tentar disparar, e o Umba! Aí perdi vida! Estou a tentar... Ai... Deixa-me ver se dá para configurar... Faz isto senão? Faz mal! Siga! Ai o que é isto? Nasci num... Ok... Não tem quase recall nenhum! Mas é... Oi? Quem estiver mirando este jogo mata tudo! Que é o meu caso, olha... Tem segundo... 117... Não, está uma bosta! Vou segurar! Vou comprar! Um reloadzinho... As models são bacanas! Aqui é um bugzinho na capa que eu estou a ver aqui no... No... Ai! Tudei tudo! Está ali um ao fundo! Ok... Vou passar com a gastada a W... Tchau! Estou a metade da vida... 43... Como é que se manda a smoke? Eu não sei... Será que é no F? Será que é no S? Não vai ser um... Porque é S de smoke não... Ok... Então corre! 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 É isto! Para não ser nada para fazer... Olha... O mapa agora é de noite! Classe! Vamos... Vamos... O que é que se passa aqui? Vá, agora... De noite! Vapá... A luz está bacana! Por acaso... Corre da luminosidade! O mapa está a olhar simples mas... Então vá! Já me... Spotou! O que é que estás dizendo? Estou colocando... Aqui está o que! S não estou colocando... Se esclarei... Não está parecido sem gaios... Um... 很好... Um... É para passagens subterrâneas, bacana, bacana, muito bacana, cortótima, principalmente porque vou morrer aqui. Não está aqui ninguém, não sabia disso nenhuma passagem, está bacana, está bacana, eu gostava de treinar a minha adela, obrigado. Deve-te diga-lhe OP, é mesmo pá. Para caso é um bocadinho OP, dois tiros acho que mata. Vamos lá, bora lá equipa. Não vejo ninguém. Onde é que é alguém? Está lá fundo um. E agora é... Está aqui outro. Está ali. Estão a ver? Isto é muito tempo a jogar disto. Muito tempo a jogar disto. Triple kill. Isto é muito, muitos anos a jogar FPS. E é o segundo jogo que estou a fazer disto. Aquilo que gravei ainda agora. Este vocês estão a ver, mas as mecânicas são fáceis. Isto é fácil. 5-0. Muito bom. Não sei quanto tempo é que vejo este vídeo, mas enquanto não apetece a gravar eu gravo. O que é isso? Não tem nada para fazer da vida. Oi. Aqui há alguém. Em baixo. Com certeza. Oi. Está ali. Ui. Não dispara. Ah, isto tem bolt action. Esqueço-me sempre que isto tem bolt action. Bolt action é este tipo de puxar a correr... Elevou um tiro e não morreu. Ah. Ai, car.. Tancou. Estou boa, pá, não vou isto. Agora vai ser assim, ó, checa. Ainda que eu nasci naquele do ar, não é? Olha. Falei. Simbolt action! Oh, Deus... Esperem aí. Estou a fazer seto a um, que engraçado, deveras muito produtivo, mas dá para fazer sete no que, tem naifa, nem sabia, tem naifa, que engraçado, está aqui um, isto for, não sei, está ali, não precisa ter muita prática, é que ele vai passar ali, que é assim que não tem range para isto, morrido, levei um balazio de L9, alguém também me move, portanto, young game, eu nunca tive nesta parte do mapa, vou aqui para cima, bora, 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 se é que dá, se é que eu vou conseguir seguir, os caras devem ser aqui, sem certeza, só pode, e não, e são, as caras são um bocadinho pequenas, vamos militar, não tem range, vou aproximar, vou por aqui para ver se ele me vê, e, filha da mãe, isso ainda tem outro andar, mas ele está, vá, menos um, sei que em cima estou exposto a todas as direções, é o último andar, nem vi, mas deve ser, tancou, 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 não é meu, roubou-me o frego, portanto, vai de morrer só-se, como é que estás, acho que está um gajo em cima de mim, bom então está aqui perto em baixo, para ouvir tiros, vai ser engraçado, por acaso eu curti o jogo, para entreter é bacana, metiste uns favoritos, quando tiver nada que fazer da vida, e há pessoal, se calhar é o CS GO SHIT E STUFF, se isto tiver mais mapas, eu já depois vou me informar, se isto tiver mais mapas, conversar o CS GO SHIT E STUFF, MPT DUTOS, cá também vai ver o de hoje eu dou-lum do jogo que o könnte se não tem uma coisa, não é Calma, a gente tem um 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 Vamos lá. Vamos lá, equipa. Tanto já, muito giro para fazer 13x3, acho que eles a diferença, vou ganhar isto. O que é que nunca tenho tiros? É o que vale, está a ganhar. Vamos lá. 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 Tanto, Tanto Ace.